Olá, sejam bem-vindos, começando mais um bate-papo EGP aqui nas mídias sociais da Escola de Gestão Pública. Hoje a gente vai falar sobre mais um assunto muito interessante, que é sobre licitações para microempresas e empresas de pequeno porte. No estatuto dessas empresas, das microempresas e empresas de pequeno porte, diz que licitações de até 80 mil reais devem ser exclusivas para elas. Mas eu estou aqui com a Flávia para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque isso gera uma certa dúvida, né Flávia? Sim, Lúcio, na verdade gera bastante dúvida, não só dos jurisdicionados, mas muitas vezes, nossa mesmo, aplicadores do direito. Porque quando nós pensamos numa lei que tem aplicação nacional, como é a lei complementar 1, 2, 3 de 2006, o estatuto das MEI e EPP, uma lei de aplicação nacional, no âmbito da União, você consegue facilmente colocar em degraus licitações de até 80 mil, são licitações pequenas. Licitações de 80 mil em um município não são. Um município de pequeno porte pode comprometer significativamente o orçamento de alguma pasta. Então como é que o tribunal, né, para auxiliar o jurisdicionado na missão, né, de tomar boas decisões, decidiu recentemente... É bem fresquinha essa decisão, né Flávia? É bem fresquinha, é bem recente, Lúcio. Essa decisão, ela está disponível, né, já no nosso site, através do Acórdão 21-22 de 2019. E um dos assuntos que essa decisão tratou, foi justamente as licitações exclusivas para a MEI e EPP, no que tange o valor. Então a dúvida foi a seguinte, no caso, esse valor de 80 mil reais, ele significa o valor integral da licitação, o valor de cada lote ou o valor de cada item? Sim. E aí sai uma interrogação na cabeça do jurisdicionado, né? Sim, sim. Porque veja, por exemplo, vamos pensar numa licitação para aquisição de medicamentos, né, ou para aquisição de merenda escolar. Onde o objeto é divisível, né, por itens. E a somatória desse objeto alcance, vamos imaginar, 500 mil, 1 milhão de reais. Mas nenhum item ultrapasse 80 mil. Então, num primeiro olhar, você poderia concluir que aquela licitação vai ser exclusiva para a MEI e EPP. E esse era um território bastante arenoso para o jurisdicionado. O que o tribunal decidiu? Esse 80 mil reais, ele se refere ao valor global da licitação. Não é item e não é lote. É o valor global da licitação. E nas licitações de divisíveis, por exemplo? Eu tenho certeza que você ia me fazer essa pergunta. Como, por exemplo, é o caso de medicamentos, né, que eu citei há pouco. Nas licitações de bens divisíveis, a administração deve reservar uma cota exclusiva de 25% para as micro e empresas de pequeno porte. Dessa forma, ponderou o tribunal, ele vai estar tanto protegendo esse segmento, né, valorizando um segmento que para a economia nacional é extremamente relevante. E ao mesmo tempo vai estar protegendo a livre concorrência. Por quê? No decorrer do tempo que tramitou essa ação, nós nos deparamos com várias licitações de valores, muitas vezes superior a um milhão de reais, mas onde nenhum dos itens superava 80 mil. E essas licitações eram exclusivas para a MEPP por interpretação do município. E aí o que acontece? Acaba criando uma reserva de mercado. Então o tribunal, ciente dessa situação, e para evitar que haja uma distorção no âmbito municipal de uma lei nacional, de uma lei complementar nacional, resolveu indicar esse norte. Maravilha. Então vamos repetir para o nosso espectador qual é o número dessa decisão, caso queira fazer essa consulta. Isso. O Acórdão 21-22, de 2019, ele se transformou em pré-julgado para definir a questão da exclusividade das licitações para a MEPP, tanto no que diz respeito à regionalidade, quanto ao valor de 80 mil reais. Bom, maravilha. Então esse é o Acórdão pré-julgado, está disponível para consulta, né Flávia? Perfeito. Maravilha. Obrigado Flávia novamente. De nada. E se você gostou desse assunto, a Escola de Gestão Pública tem cursos específicos sobre este assunto. É só acessar www.tce.br.gov.br.egp. Os cursos são online e gratuitos. Faça sua inscrição. Eu agradeço a sua audiência e te esperamos no próximo Bate-Papo EGP. Até lá.